Salve, salve galera do Dr. Bolsonaro, bem-vindo mais uma vez no canal, vocês falam com o André, vamos aí para mais uma partida da Premier League aí, vamos jogar fora de casa, tá, estamos aí com o Stoke City Estamos varinhando bastante a equipe galera, a gente está vendo de muitos empates e, quer dizer, alguns empates e derrotas, a gente não está muito bem no campeonato Fomos eliminados aí da Copa da Inglaterra, contra o Brighton na primeira partida, um jogo que não era muito difícil, mas O time não está desenvolvendo muito bem um ataque ali, não está finalizando muito bem Mas vamos lá, já fechamos aí com o Gabigol Só esperar a transferência dele E a gente vai ter um atacante mais de ofício ali Mais brigador, né Até esses jogadores aí mais jovens aí, né O Etor, Lobato Fazerem uma frente O Diufi provavelmente aí vai ser vendido Esperar aí Alguma oportunidade Fazer um caixazinho ali Coloquei o Afelai aí para jogar de novo Afelai que foi o jogador aí De muito destaque aí na temporada passada Vamos ver se vendo ele também Não é falta, né Juiz Meu Deus do céu Sobra de bola ali Vem o Paquetá para o lado esquerdo Tentar o cruzamento ali O Paquetá também está meio tímido nessa temporada aí O Scarpa está fazendo mais Mais bonito Vai tocando Tenta escapar da marcação ali por fora Olha isso Meu Deus do céu Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Tentativa ali do drible Mas perde a bola aqui Para o Stoke City Cara, esse zagueiro Ele fica ali na frente E deixa buraco atrás toda hora Não deixa a bola sair, jogador Puta que pariu, jogador Meu Deus do céu, cara Boa Pelo menos dá uma escorada ali, né Vamos inverter a jogada aqui Pelo meio aqui O time do Stoke City A passagem ali Lado direito está ali Tentativa do drible ali Mas é parado Afelai Toca errado ali O Afelai gera contra-ataque Interceptação ali Mas sempre perde a bola no meio de campo O Stoke City não consegue ficar com ela Olha a jogadinha Que defesaça do goleiro, hein Tentou antecipar ali O passe O Willem veio ali Mas os caras não põem o pé na bola Quer ganhar no corpo Uma jogada de velocidade Jogador de juiz Deu falta ali Olha o combate Olha o combate Isso Retor Está descansado Será que ele ganha? O jogueiro foi melhor ali Ganhou Não está no auge Não está no auge Visicamente Ele Erra muito espaço Aqui para o Stoke City Passa filhão Puta que merda Cara Dá um passo para o cara O cara não passa Maluco A escorar ali Não consegue A defesa Tira o perigo Pode ser uma boa escapada Por aqui Bela dividida Não perde a bola Jogador Puta que pariu Maluco Mas perde muito a bola Vamos lá Zicrovich Já chega a marcação em cima Faz o giro Toca a bola ali Mas sempre toca a bola Errada Maluco Meu Deus do céu Cara Tem o que aí no meio da perna Frango Vem jogador ali Faz o combate Ele consegue Vai terminar o primeiro tempo Faz a proteção ali Posso fora Sobe jogador Isso Boa Cruz atrás aqui O giro Não dá nada Tem dois jogadores ali Pressionando o cara O cara protege a bola O giro Não dá nada Olha onde o cara Recua a bola Meu Deus do céu Depois erra o passo de bola Jesus amado Cara É muito passo errado O que essa equipe dá Cara Tá ali Livre Um pouquinho Meta esquerda O cara faz o passo errado O cara tá parado O marcador tá parado O cara consegue jogar bola No pé dele Essa equipe Precisa mudar Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes Você tem que ganhar Ganhar esses pontinhos Em cima dessas equipes Aqui Que tão Sobe e desce Na tabela Os ganhos de time É difícil A gente arrancar ponto Então tem que arrancar ponto Nas equipes menores Mas porra Nem o time não desenvolve Cara Olha o cara não sobe Mano Confundi ali com o juiz Porra O cara tava do lado Não vi Vai Vai Afelai Dá um combate Ali Tentativa ali No alto Ali Como sempre Temperando a bola Para o adversário Meu Deus Sem ninguém Ali Olha o cara Cabeceia Para ali Cara Boa Passou Olha onde o cara É pra área Filha da puta Puta que pariu O cara jogou pra trás Jogou pro adversário O cara tava O cara tava livre Na área O Etor tava livre Na área Puta que merda O CPU Tem que jogar Contra o time E a CPU Te fudendo Meu Deus Do céu Olha o teu pé Na bola Jogador Puta que pariu Olha lá Ninguém põe o pé Na bola Vai deixar o cara Ficar tabelando Mesmo Meu Deus Do céu O cara Isso Porra Brandt Tu tá com a bola No corpo O cara O cara Desequilíbrio Não consegue roubar A bola De você Cara O cara O cara Se atrapalha No próprio drible O cara Pode criar Alguma coisa Se o cara Seja ruim A natureza Cuida dele Não pode Deixar o cara Com liberdade Isso não pode Será que ele faz Scarpa Acelerou bem A jogada A escarpa Porra Mano Vamos lá Vai tocando Ai meu Deus Do céu Vai Filha da puta A bola Não sobra Não A máquina Se foda Ela faz Qualquer porra Ali Pra dar certo Olha onde o cara Cruza Mano Era na área Miserável O cara Sozinho Cara Não é falta Não Tem 3 Em cima Dele Marcação Do caralho Ali O cara Não sobe Olha onde ele Fica Aqui embaixo Cara Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Porra Mano Tá muito relato Esse ataque Aqui Mano Deixa eu fazer Uma parada Aqui Galera Tá muito esquisito Os cara Não sobe Mano Vou botar Aqui Falso 9 Tirar Esse defensivo Vou botar Aqui Alvo De cruzamento Se invadir A área Eu vou botar Pivô Contra-ataque Aqui Mitrovic Zikrovic Talvez se muda Aqui Porque Porra Mano Olha lá Cara Porra Brandt Meu Deus do céu Cara Difícil Hein Galera Tá difícil Além Até que Enfim Viu Agora O cara Já vê Ele Pra Subir Eita Boa Boa Mano Começa Assim É foda Ó Ó Ó O cara Dando um toque De qualquer jeito Ó O cara Tá dando Um delayzinho De um Segundozinho Dois Pra dominar a bola Vai Caralho Escarpa Porra Escarpa O cara Jantou Ele Não é falta Não Mano Porra Retor Tu não conseguiu Dar um drible Desse Mano É pressão Do Stoke City Olha lá A bola não passa Mano Não adianta Não há Que tu faça A bola Não sobe Ó Contra-ataque Agora Fudeu Bora Jogador Porra Deixou o cara Virar Ó Ó Boa Defesa Do goleiro Porra Que defesaça Do goleiro Eu vou botar Acho que o Beckham De volante De meio De ligação Alguma coisa Pra ele dar Um espaço Melhor Ali Ganhou por cima De cabeça Quase Que é gol Do Monemouth E vai arrastando Outro empate Aqui Do Stoke City O juiz Acaba o jogo Em cima Da marca Porque sou eu Que toco a posse De bola Se fosse a CPU Ali Iia dar Cinco minutos 0x0 Por Bonemouth O Stoke City Empate Pro Stoke City Ruim Né Mas Olha lá Sem nenhum chute No gol Aqui pro Stoke City Realmente Estão com um problema Sério Ali O goleiro Que foi o melhor Em campo A equipe De Stoke City Meu Deus do céu Tá difícil Galera Fulham 4x1 No Astron Villa Rodefield 4x1 No Everton 3x1 Por Lens Em cima Do Christian Palace 3x1 Tottenham Em cima Do Manchester City O Liverpool 1x0 No Chelsea O United Empatou Com o Arsenal Ali A briga De cachorro Grande Ali Pra decidir Primeiro colocado E o Tottenham Passou Estamos aí Subimos Uma posição Com 7 pontos Os líderes Ali já vão Chegando Próximo A 20 pontos Tá difícil Tá realmente Muito difícil Pro Stoke City Tá aí A próxima partida Contra o Brighton Vocês vão Confirir aí Logo mais Então fique atento Ao canal Aí Tá O Brighton Que tá Na primeira Liga Na nona Posição Tá acima Da gente A gente Conseguindo 3 pontos É muito Bom Favorear A gente A gente Vai conseguir Dar uma Respirada O time Precisa De ânimo Deixa eu ver Aqui Não tem Informação Quando Que Vai entrar Alguma coisa Pro Aquele dia De negociação Quando O jogador Pode entrar Aqui na janela Então É esperar Pra quando Pode vir O Gabigol Pra equipe Tá bom Tá bom Galera Um forte abraço A todos E até A próxima Com mais Um vídeo Valeu Tchau Tchau